E aí galera, beleza? Estou de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser a sétima aula que a gente vai estar fazendo sobre o curso básico de estrada. Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham fazendo os exercícios, que está tudo ok. Beleza? Obrigado por assistir. Para quem não me conhece eu sou o Xuxa e esse é o seu Projeto Slides. Vamos lá galera. Essa aula aqui vai ser uma aula um pouquinho diferente. Eu vou ter que mostrar para vocês uns comandos que eu não mostrei ainda, para vocês poderem continuar o curso de vocês. Então vamos lá. Vamos para essa vista aqui. Certo? Vou desligar aqui tudo. Galera, é o seguinte. Eu vou explicar um conceito novo aqui. É um pouquinho avançado, mas vocês têm que saber disso. Tenta não se confundir com essa aula. Beleza? Eu vou desligar aqui e vou abrir aqui uma vista de sequência. Galera, é o seguinte. Dentro da MA, quando você grava uma cena aqui no Fader, na verdade, você não está gravando a cena no Fader. Você está gravando a cena dentro da sequência. sequência. Eu vou voltar aqui e vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Vou abrir aqui. Aqui. Sequência. Vamos fazer de conta que eu quero acender esses quatro Moves abertos em pino. Certo? Abri eles. Abri eles aqui, certo? Dou um Story. Em vez de eu clicar no Fader, eu vou clicar dentro de uma sequência. Cliquei a sequência 6. Vou dar um Assign, um Label, e vou chamar de Pino. Certo? Pode ver que eu criei a sequência igual as outras, mas ela não tem esse número 1 aqui. O que esse número 1 quer dizer? Quer dizer que essa sequência aqui está associada a um Fader. Essa sequência aqui não está associada a Fader nenhum. Se eu pegar e der um Assign, Alt A, Assign, clicar no pino e clicar aqui, apareceu o número 1. Agora eu tenho uma cena gravada. Então, todas as aulas, todas as cenas que vocês gravaram na última aula como exercício, vocês criaram sequências. Se vocês abrirem e fizerem uma tela de sequência, vocês vão ver todas as sequências que vocês criaram. Entendeu? Então, a MA trabalha por sequência. Porém, como ela é uma mesa inteligente, quando você grava uma cena num Fader, ela já cria a sequência automática para você. Eu vou usar o Bottom aqui embaixo, ou melhor, eu vou já fazer o primeiro princípio que a gente não fez nenhuma vez ainda. Eu vou subir de página. Página 2. Tem uma página limpa para gravar. Vou desligar tudo. Ah, detalhe, uma coisa que eu não ensinei ainda, mas quando você tem um Fader levantado e você quer desligar tudo, que a mesa venha a zero, você dá um Off Off, que é a letra O, O, duas vezes. E dá um Everything Off. Ele vai desligar tudo que tem ligado na mesa, beleza? A não ser que tenha alguma proteção. Mas vamos lá. Vou chamar esses aparelhos aqui agora, vou colocar ele 100% e vou gravar aqui. Vai criar automaticamente a sequência 7. Criou. Quando eu der o nome aqui, X, deu o nome automaticamente na sequência 7. Agora, por que eu estou mostrando esses conceitos de sequência para vocês? Porque eu vou ensinar vocês a deletar Fader. Certo? Então, vamos lá. Para deletar um Fader, você criou um Fader e não quer mais ele. É Delete. É idiota. Claro que é Delete, mas vamos lá. Você vai dar um Ctrl D, Delete. Vai clicar em cima do Fader. Ele vai apagar. Porém, a sequência continua salva. Se você se arrependeu e quer voltar àquela sequência que você fez, você dá um Alt A na sequência e clica no Fader e ele vai voltar. Se você quer usar essa sequência em mais de uma página, vou subir uma página aqui, vou para a página 3. Opa. Vou para a página 3. Vou dar um Alt A e vou usar aqui agora. Eu estou usando em dois Faders. Vou dar um Alt A de novo e vou clicar aqui. Estou usando em três Faders. Levantei. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Você vai habilitando o Fader que você está usando. Certo? Agora, se eu pegar e dar um Ctrl D e clicar aqui, ele vai dizer para você o objeto que você está prestes a deletar ainda está em uso. Você tem certeza que você quer continuar? Tenho. Ok. Apagou. Sumiu de todos. Está vendo? agora você não consegue recuperar mais dele. Você ainda conseguiria recuperar pelo Opus. Mas você não consegue mais recuperar a princípio. Se passar algum tempo, você não recupera mais. Certo? Então, quando você vai apagar uma coisa que você fez, deixa eu voltar aqui para a página 1. Quando você vai apagar um Fader que você fez, você tem as duas opções. Apagar ele para sempre, vir na sequência apagar a sequência ou apagar só o Fader que você criou. O pino que você ainda fica com a sequência salva. Se você quiser usar no futuro, você consegue usar lá no futuro. Beleza? Então, isso é uma coisa importante para vocês saberem para quem for fazer o curso de MA e aprender MA de verdade. Para quem está fazendo o curso só para se virar na estrada, essa é uma informação meio que irrelevante, porque tanto faz. Se você errou na estrada, você vai lá dar um delete no Fader que você errou, grava outro e bola para frente. Acabou o show, você vai embora, vai deixar lá na mesa e não vai precisar mais dele. Então, esse conceito já não é viável para você ficar se preocupando em aprender. Mas, se você quer aprender a operar de verdade no MA e ser um operador de MA, isso é muito importante para você aprender, certo? Que é fazer com que as sequências fiquem todas organizadas. Então, quando você vai ter que apagar, como eu já falei, agora eu vou apagar aqui o que eu não vou usar, certo? Eu vou deixar só o contra e a frente. Vocês vão pegar as dez cenas, todas as cenas que vocês criaram na última aula e vão apagar só os faders dela. Diferente do que eu fiz aqui, que eu apaguei todos os meus, vocês vão apagar só os faders. A sequência que vocês criaram, vocês vão deixar criada, certo? E eu quero que você pegue a cena que você tirou foto, ou seja, a cena dez, que foi a cena que você fez o exercício na última aula e coloque ela no fader três da página um, certo? Então, você vai deixar todos em branco, porém, você vai dar um alt-assign, vai clicar na sequência dez sua e vai colocá-la aqui na três depois de você ter apagado. Então, esse é o exercício de hoje, certo? Esse exercício de hoje você não precisa mandar para mim no Instagram, certo? Deixa, sim, o seu contra a sua frente e a sequência que você criou, certo? Daí, eu quero que você faça o seguinte, certo? Vai ser a segunda parte da aula de hoje. Quando você cria um fader, você tem possibilidade de você movimentar seus faders. Por exemplo, Ctrl-M. Cliquei aqui Ctrl-M. Cliquei aqui e e cliquei aqui. Está vendo? Eu movimentei de lugar. Pode ver que continuou com o 1 aqui. O 1, ele continuou funcionando aqui. Ó, Ctrl-M. Certo? Porque eu só mudei de lugar. Eu não apaguei ele, certo? E aí, galera, beleza? Dei um pause no vídeo de vocês para dar um recado para vocês aqui. Galera, estudar online é bem legal, né? Eu estudo muito online. Principalmente quando você encontra um canal igual o nosso, todo organizado, onde você tem seus lançamentos, onde você tem o seu curso, tem o curso de estrada, se você estiver fazendo curso de estrada, tem o curso de SketchUp, MA3, Instagram, ou seja, os vídeos que eu faço para Instagram, eu passo aqui também para quem quer assistir por aqui. Então, é bem legal, bem organizado, certo? Mas mesmo assim, às vezes a pessoa precisa de uma indicação, ou seja, precisa de uma mentoria, um professor que mostre onde as coisas estão, mostre quais são os melhores vídeos para você estar assistindo, entendeu? Te explique o que você não entendeu. Se você precisa e acha legal isso, vem fazer parte do projeto X. Você vai estar, além de estar acompanhando o melhor curso online do Brasil, você ainda vai ter uma mentoria com um profissional de estrada, que realmente conhece os problemas de estrada, sabe o que você vai precisar para se dar bem na estrada, entendeu? Você só tem que fazer o curso e ganhar seu dinheiro. Então, é isso aí, galera. Se você sentiu entusiasmado, achou legal, me procura. Você tem meu telefone no final desse vídeo, você tem meu telefone nas inscrições, só entrar na descrição aqui, que você acha. Em qualquer vídeo, todos os vídeos têm a descrição, você acha meu WhatsApp facinho aí. Você também pode me seguir no Instagram direto por aqui, certo? Arroba Xuxa PXL, mas se você clicar aqui já vai direto. Então, é bem legal. E segue lá, fala com a gente aqui, deixa comentário, não esquece de deixar like nesse vídeo também, que é importante para o canal continuar. E é isso aí. Obrigado, desculpa atrapalhar a sua aula aí, mas a gente já está voltando. Abraço, galera. Então, galera, é isso aí. A aula de hoje foi bem rápida, espero que vocês tenham gostado. Treina essa parte aí de apagar, cria mais cenas, apaga mais cenas. No final, o exercício de vocês no final, eu quero que vocês tenham o contra de vocês, quero que vocês tenham a frente de vocês, quero que você tenha a cena 10 aqui. O resto, vocês vão apagar todos os feijos. Daí, eu quero que você abra uma tela de sequência, pode ser ela pequenininha assim, ou você pode pegar e abrir uma tela de sequência grande, tanto faz, certo? Vamos fazer todo mundo junto igual. Faz a tela de sequência grande aqui, dá um story, clica aqui embaixo do playback, escreve sequência e vamos deixar uma vista de sequência aqui, certo? Para finalizar essa aula de hoje. E, vocês vão treinando, fazer, sequência e apagar sequência e apagar fader. No final, para a aula, eu quero que vocês tenham as 10 sequências de vocês criadas, porém, a sequência 10 aqui no fader 3, o contra aqui e a frente aqui, com os nomes que vocês criaram, beleza? Tá beleza? Então, é isso aí, galera. Obrigado por ser até aqui. Lembrando que, se você quiser fazer parte do nosso Projeto X, vocês são bem-vindos. É só me perguntar aí como que funciona, que eu vou explicar direitinho como funciona e fico aguardando você fazer a subscrição, beleza? Tudo de bom sempre e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho